É que estar atento aos sinais de que a visão do seu cachorrinho está com algum problema é essencial para evitar problemas futuros. Inclusive, algumas raças têm mais facilidades para desenvolver doença nos olhinhos. Os olhos dos cachorrinhos possuem uma grande habilidade para perceber movimentos e garantem uma visão bastante precisa e eficaz. Os tutores precisam ficar atentos à saúde ocular dos bichinhos. O indicado é que eles sejam levados pela primeira vez ao médico veterinário para que a visão seja examinada já nos primeiros seis meses de vida e que o retorno aconteça pelo menos uma vez ao ano, como uma forma de check-up mesmo. Mas vale lembrar que os bichinhos podem apresentar alguns sintomas de que não está tudo bem. Na verdade, os principais sintomas apresentados nos animais com qualquer tipo de problema ocular começam basicamente pelo lacrimejamento e pelo vermelhidão. Lógico que outros sintomas ou sinais clínicos podem se apresentar mais tardiamente, como por exemplo as manchas. Então, normalmente o animal quando chega a certa idade, ele começa a ter modificação da sua lente ou cristalina, que está associada muito com a catarata que o animal pode desenvolver. Outros sintomas associados é a fotofobia, o que é isso? O animal acaba tendo sensibilidade à luz. Então, muitas vezes o que vai acontecer? Ele vai começar a piscar os olhos com mais abundância e procurar ambientes mais escuros para que ele possa se sentir mais confortável. Porque normalmente o animal que tem fotofobia, ele tem desconforto ocular, que nós chamamos. Então, aumenta um pouco a sensibilidade do animal perante a luz. E são várias as causas de problemas oculares nos pets. Por conta disso, alguns cuidados podem ser tomados pelos tutores. Existem doenças que podem ser de origem infecciosas. Então, normalmente as doenças infecciosas são as virais e as parasitárias, que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem aquelas que não são dessa origem infecciosa, que nós chamamos de não infecciosa. Então, pode ser desde uma origem traumática, como coçar propriamente o olho. Ou então, um hábito muito comum que tem, muitas vezes, os tutores colocam os animais no carro, na janela do carro. E causam um ressecamento devido a essa questão da exposição ao vento. E fora também o atrito, por um corpo estranho, um pé de um pouquinho de areia que entra em contato com o olho e começa a coçar. Com o avanço da idade do animal, ele pode ficar mais vulnerável a desenvolver doenças oculares. Uma das doenças mais comumente encontradas em cães de meia, a idade mais avançada, é a catarata. Então, a catarata que a gente chama de caratacenil. E muitas vezes ela está associada com algum distúrbio hormonal, que nesse caso é a diabetes. Então, a partir do momento que o tutor começa a identificar que ocorreu uma modificação no olho, então, na coloração dos olhos, é interessante ele ir o mais rápido possível ao médico veterinário, fazer uma consulta para avaliação e identificação do problema. Inclusive, existem raças com mais predisposição a isso. As brachicefálicas têm uma característica. Por a formação do crânio ser mais arredondado, ele tem por si só um arrasamento da órbita, que é a estrutura que permite a fixação do olho. Então, o olho desses animais acaba sendo mais exposto e mais exposto ao meio ambiente. Então, ele tem uma característica de ser aquele olhinho mais maior e mais esbugalhado. A gente tem o pug, como uma raça mais característica. Antigamente, a gente tinha o piquinete, que era uma raça muito comumente. O shih tzu também é uma outra raça predisposta, porque além de ter essa característica da exposição do olho, eles podem ter alterações palpebrais ou adivir de cílios, que podem causar outro tipo de manifestações oculares. O conjuntivite, as úlceras de córneas, que são conhecidas também como ceratite e ulcerativas, a cerato conjuntivite seca e o glaucoma. Lógico que tem outras enfermidades também que são comumente associadas. Existem outras enfermidades que podem causar outras doenças oculares que não estão associadas ao conjuntivite, mas, por exemplo, uma blefarite, que o animal começa a desenvolver, por exemplo, a formação de crostas ao redor das pálpebras. Dentre os cuidados que os doutores têm que ter, inicialmente, é vacinação. Então, como algumas doenças são de caráter viral e podem levar o animal a óbito, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outro cuidado é a gente fazer sempre esse preventivo de avaliação anual, porque a gente tem que, de certa forma, avaliar como vai ser a progressão e o conhecimento das doenças futuras. Viu aí as dicas? Agora é ficar atento. Menino, domingo eu fui à praia e tinha um carro na nossa frente, que o cachorro estava já pulando para fora do carro, né? Então, assim, tem que ficar atento, porque pode parecer um momento de lazer, ele pode se divertir, mas além da segurança, né, que não é legal, o cachorro está exposto dessa forma, ainda tem esse prejuízo para a visão também. Hoje, o Minuto T5 está...